Mais uma vez eu vou voltar nesse assunto, me perguntaram novamente. Pô, Max, é caro fazer cirurgia guiada. Camarada, se você acha caro fazer cirurgia guiada, você não faz conta. Não é caro, faça conta. Não faça como a maioria dos colegas fazem, entendeu? Pega o preço do implante, preço do material, multiplica por dois e vai cobrar. Não é assim que funciona. Cirurgia guiada não é cara, cirurgia guiada é barata, perto do que ela te beneficia, perto do que ela dá para você, de segurança, de previsibilidade, de conforto para o paciente. Sem contar que é uma propaganda extremamente positiva para o seu paciente.